Olá YouTube, espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei mostrando o que uma família crudívora é como, já que cada vez mais eu estou motivando minha própria família a se tornar pelo menos vegana e ter a maior parte da sua alimentação baseada em frutas e alimentos frescos. Eu passei na feira com eles, agora que eu estou morando em Saquarema, moro mais perto deles, e queria mostrar para vocês o quão barato é uma alimentação frugívora em uma cidade pequena. As pessoas geralmente me dão a desculpa principal alegando que frutos e vegetais são caros. Infelizmente, por causa de subsídio governamental, entre vários outros fatores que eu já falei aqui no canal, elas tendem a ser mais caras que alimentos industrializados, loucura total, não dá para compreender. Só que, se você for para uma cidade pequena, você consegue banana a preço de banana, literalmente. Por quê? Paguei em todas essas bananas aqui, na caixa a gente tem mais de 20 quilos, aqui na frente a gente tem outra caixa que foram 17 quilos, que eu tive que tirar da caixa para expor aqui e botar no carro, e mais 7 quilos de bananas aqui, meio que soltas, algumas soltas, algumas amassadas, algumas levemente batidas, mas estão deliciosas. Então, R$20,00 nessa caixa, R$17,00 nessa caixa, mais R$7,00 nessa daqui. Aí, eu paguei mais R$20,00 em 27 quilos de laranja, uma laranja dulcíssima, como você pode ver aqui, preta quase, de sol, né? Isso, na verdade, é um bom indício de maturação, ou seja, ela vai estar doce, nutritiva, e, ou seja, essas duas sacas grandes aqui, que dão 27 quilos, a R$20,00, porque elas estavam mais maduras. O mamão está muito caro, então, eu não tenho comprado muito mamão, mas, dessa vez, eu peguei 5 mamões a R$10,00. Ela, infelizmente, botou um a mais sem querer, eu vou devolver, pagar ela na semana que vem. Todos esses milhos aqui, a gente deve ter o quê? Umas 12, 13 espigas ou mais. Eu paguei R$5,00. Aí, num saco de tomate, eu acho que deve dar um meio quilo, paguei R$1,00. E, em três cabeças de brócolis, cada cabeça de brócolis, porque estava um pouco mais maduro, ele não é tão gostoso assim, mas, eu pensando já nos meus pais também, posso dar para eles cozinharem no vapor. Como desidratar, ou fatiar bem fino na salada e temperar ela bem, ele fica gostoso, sim. Fica não só nutritivo, mas como gostoso, mas, obviamente, ele é melhor, bem pequenininho, bem jovenzinho. Então, agora, você vendo o quão é melhor viver numa cidade pequena, já que meus custos de alimentação são infinitamente menores do que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu via o quilo da laranja R$4,00, o quilo da barana R$4,50. Aqui, eu estou pagando R$1,00 o quilo. No quilo da laranja, eu paguei R$0,70, provavelmente, ou menos. Uma espiga de milho no Rio de Janeiro é R$1,50. Aqui, eu paguei R$0,30, R$0,25, talvez. Ou R$0,40, menos que isso. Então, depois da feira, agora motivando meus entes queridos a comer mais comida vegana, quanto mais eu estou perto deles, eu acabo influenciando mais naturalmente. Aqui, então, eu preparei para eles uma salada, que ela é completamente crua, de alface, tomate, pimentão amarelo, ervilha fresca, milho e... Manjericão. Manjericão e cebolinha. E acho que eu botei também um pouco de chimichurri. Aí, abacate e limão. E a gente comprou na feira 2 litros de caldo de cana a R$10,00. Seu coração adora comprar o caldo de cana. É muito gostoso. Preparei para eles sopa de ervilha, também crua. E para incentivar eles a cada vez mais se tornarem veganos, e como eu sei que as pessoas têm uma certa dificuldade, ou até nem têm a disposição de se tornarem 100% crudívoros, eu tinha o... Eu comprei um Coisa de Dois Bocas para desenvolver o novo livro, o Vegan Fitness, né? Já que a gente... O pessoal da alimentação crua, como usa os grãos germinados, as leguminosas, eles amornam na panela de barro. E eu nunca tive fogão, né? Em todo esse tempo que eu sou crudívoro e comecei a morar sozinho. Então, eu comprei um fogãozinho de duas bocas, aqueles de cento e poucos reais. Tinha comprado uma panela de barro. Ela trouxe a minha antiga panela de vapor de 10 anos atrás. E eu fiz para eles, que ficava na casa deles. Aí eu fiz para eles milho no vapor, que era alguma coisa que eu gostava de comer quando eu estava na transição. Batata doce, tem um pouco de batata normal aqui também, tudo no vapor, cozido por 15 minutos, assim. E um creme de cebola, pra eles usarem como tempero também na salada, se eles quiserem. E essa vai ser a nossa refeição. Pra quatro pessoas, a gente preparou em 20 minutos, meia hora. Simples, vegano, 100% fresco, quase 100% cru. Eles vão comer algumas coisas levemente cozidas, mas o dano no vapor por 10 a 15 minutos é mínimo. E a gente tem uma família comendo de forma saudável, com alimento 100% saindo da horta. Mais saudável que isso, só se fosse 100% cru, frugívoro, feito só de frutos. Mas, como a gente incentiva as pessoas à transição, eu decidi fazer isso, já que eu geralmente não abro a exceção em cozinhar na minha casa, por eles cozinhar de uma forma... Porque as folhas e os tomates da salada são da horta. São da horta aqui da... Da casa. Da casa. Da casa do Eduardo. A alface, a couve, e os tomates, o manjericão, a cebolinha. A cebolinha, a salsa. A salsinha, verdade. Espero que eu tenha motivado vocês a fazer comida para os seus entes queridos, ou seja, cruziem para eles, ou até mesmo que você cozinhe de forma vegana, mas prepare alimentos para eles e mostre para eles que é 100% natural, gostoso, e você se sente bem. Vocês não estão adorando a comida desde que a gente está comendo juntos? Tranquilo, com certeza. Com certeza. Falta carne? Não, de maneira nenhuma. Já não uso carne. A carne já estava molida há muito tempo. Falta queijo, leite, ovos? Não. De maneira nenhuma. Então, se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na Mala Direta do site e do blog, se cadastra no nosso canal do YouTube, segue o nosso grupo do Facebook, fica ligado nos livros e nos e-books, tem outros dois para sair, que é o Veganismo para Mães, Pais e Bebês, e o livro para Atleta Didático Científico. Além disso, fica ligado nos cursos, retiros, palestras, e em janeiro nós vamos ter dois eventos seguidos, o Fruit Festival, o Festival da Fruta aqui em Saquarema, e o Retiro Crulinária Gourmet do Saúde Frugal. Muita saúde frugal e até a próxima! Como eu mostrei no último vídeo... Dulcíssima, né? Dulcíssima, né? É dulcíssima funciona, Pai. É uma palavra. Dulcíssima tá certo. Está no dicionário, mas isso aqui eu estava gravando, né? Vai começar de novo? Para aí, bó. Gravando? Faz sempre assim. Acho que tá. Tá luzinha vermelha, não? Luzinha vermelha.